Oi, e a gente voltou aqui com o nosso projeto da Louise. A Louise é essa bonequinha toda articulada, feita com agulha 175 e a linha Anne ou linha Camilla Fashion, tá? A Louise, ela fica com aproximadamente 33, 35 centímetros. É uma bonequinha toda macia, toda articulada, que não oferece nenhum perigo, né, pra crianças menores, tá? Porque ela é toda feita com o próprio crochê, as articulações são feitas com o próprio crochê, tá? Então, a gente já fez aí alguns pedacinhos da Louise no canal, já moldamos o rosto, já coloquei os cabelinhos, já fizemos joelho e tornozelo, fizemos também cotovelo e punho. E nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer mais um pedacinho, que é o antebraço da Louise, tá? A Louise, antes de montar, né, antes de terminar, ela fica assim, ó, igual vocês estão vendo aqui, tá? Toda bonitinha. E aí, a gente vai fazer o antebraço de uma forma bem simples, a gente começa com um anel mágico com seis pontos, tá? O antebraço é o que vai unir o punho ao cotovelo, tá? Então, a gente começa com um anel mágico com seis pontos na primeira carreira. Na segunda carreira, nós já vamos fazer seis aumentos, vai dar um total de 12 pontos na na minha segunda carreira, lembrando que se você tem interesse no PDF da Louise, clica no link, vai para a lojinha virtual e qualquer dúvida é só me chamar nos comentários, tá bem? Então, vamos lá, ó, minha segunda carreira, eu estou fazendo com seis aumentos, que vai me dar um total de 12 pontos, pontos, tá? Na minha carreira de número dois. A minha carreira de número três, eu também vou fazer com a mesma pontuação, ó, fiz com 12 pontos, tá? Vou ficar, vou dar um apertãozinho aqui para ficar bem apertadinha, e vou fazer a minha carreira de número três, com a mesma pontuação, com 12 pontos, tá? O antebraço, ele vai ficar exatamente como essa foto aí, tá? Então, fizemos a primeira carreira com seis pontos, a segunda com 12 pontos, e a terceira também com 12 pontos, tá? Agora, a gente inicia a quarta carreira. Na quarta carreira, vamos fazer três pontos, três pontos e um aumento. Eu vou fazer isso por três vezes, três pontos e um aumento. Vou repetir essa sequência por três vezes, que vai me dar um total de 15 pontos, tá? 15 pontos. E eu vou fazer a minha carreira de número cinco, cinco, também com 15 pontos, tá? Então, vou fazer a minha carreira cinco, também com 15 pontinhos. Já na minha carreira de número seis, nós vamos pegar pelas alcinhas de trás, não tem essas duas alcinhas aqui? Vou pegar pelas alcinhas de trás, tá? Aqui fica por dentro, né? Como se fosse a parte de dentro do bracinho, tá? Eu vou pegar essa parte aqui, alcinha de trás, e vou fazer 15 pontos por essas alcinhas de trás. É como se fosse a parte de trás, né? É como se fosse a parte de dentro, né? Do bracinho, ok? Então, eu vou fazer aqui 15 pontos. Tem um equívoco aí no vídeo, quem prestou atenção viu que a peça tá com uma carreira a menos, tá? Mas o certo é o que eu estou dizendo aqui no áudio, ok? E aí, nós vamos terminar aqui, fazendo essa carreira de número seis, todos pelas alcinhas de trás, que vai dar um total de 15 pontos, né? Só ponto sobre ponto mesmo. Minha carreira de número sete, eu vou fazer pontos normais, não é mais pela alcinha de trás, nem da frente, tá? Pego as duas alcinhas, e eu vou fazer a minha carreira de número sete, igual a minha carreira de número seis, com 15 pontos, tá? Não vai ter nem aumento, nem diminuição na minha carreira sete. Então, lembrando, se você quiser adquirir o PDF, clica no link aí na descrição do vídeo, vai pra lojinha virtual, que você vai receber por e-mail o PDF com todas as orientações. Mas é importante assistir os vídeos, porque tem muitos detalhes que talvez o PDF não fique muito claro, que são muitos detalhes mesmo no corpinho da Louise, tá? Então, eu vou colocando aqui alguns vídeos pra dar esse suporte pra quem tiver adquirindo o PDF também, tá? Então, olha lá. Fiz aqui a minha carreira de número sete, com 15 pontos, e inicio agora a minha carreira de número oito. Minha carreira de número oito, eu vou fazer uma sequência de sete pontos. Veja que são pontos normais, tô pegando as duas alcinhas normais. Depois dos sete pontos, eu vou fazer um aumento, tá? Um aumento. E depois, mais sete pontos. E aí, eu fico na minha carreira de número oito, com um total de 16 pontos, ok? 16 pontos na minha carreira de número oito. Já na minha carreira de número nove, eu vou fazer uma sequência de sete pontos e um aumento, por duas vezes, ok? Então, eu vou fazer sete pontos, um aumento, e depois, novamente, mais sete pontos e um aumento. E aí, a minha carreira de número nove, ela vai ficar com um total de 18 pontos, tá? Lembrando que quem tá adquirindo o PDF, vai a pontuação toda certinha. Mas, mesmo assim, é importante que assista aos vídeos, porque tem umas dicas, assim, uns pedacinhos específicos, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de sete pontos e um aumento. E a minha carreira de número dez, também, com 18 pontos. Agora, eu já inicio aqui a minha carreira de número onze, onde eu vou fazer oito pontos. Oito pontos. E um aumento. Isso por duas vezes, tá? Oito pontos e um aumento. Eu vou fazer por duas vezes. Fazendo oito pontos e um aumento por duas vezes, vai dar um total de vinte pontos. E aí, eu vou fazer até a minha carreira de número quatorze, mais três carreirinhas, também, com vinte pontos, tá? Então, ficou assim. Já estou aqui na minha carreira de número quinze. Na minha carreira de número quinze, eu vou começar a dar uma diminuídazinha. Então, eu vou fazer oito pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Oito pontos e uma diminuição por duas vezes. E aí, a minha carreira quinze vai ficar com um total de dezoito pontos. E aí, eu vou fazer a minha carreira dezesseis, também, com dezoito pontos, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer também a dezesseis com dezoito pontos. Já na minha carreira dezessete, eu vou fazer sete pontos. Vou diminuir mais um pouquinho. Eu vou fazer sete pontos. E uma diminuição por duas vezes, também. E aí, vai ficar com um total de dezesseis pontos, tá? Ó, diminuição sempre pela frente. Então, eu vou fazer isso por duas vezes, vai me dar um total de dezesseis pontos. Eu vou fazer dezoito, também, com dezesseis pontos. Então, agora, eu já estou na minha carreira de número dezenove. Quando eu pegar a minha carreira de número dezenove, tem as duas alcinhas, eu vou, novamente, pegar a alcinha lá de trás. A alcinha de dentro da peça, tá? E eu vou fazer essa pontuação, né? Que são dezesseis pontos. Todos por essas alcinhas de dentro. Essas alcinhas de trás. Tá bom? Então, eu vou fazer os dezesseis pontos por essa alcinha. Todos eles, tá? E eu vou fazer mais uma carreirinha com dezesseis pontos. Agora, já estou na minha carreira vinte e um. Eu vou fazer seis pontos... E uma diminuição por duas vezes também. Tá? Vou fazer seis pontos e uma diminuição também por duas vezes. E aí, eu vou ficar com um total de quatorze pontos e vou fazer mais uma carreirinha com quatorze pontos, que é a minha carreira vinte e dois. E fecho o meu trabalho. Olha lá como ficou a minha peça. Agora, é importante que vocês prestem bastante atenção. Porque a gente está fazendo o antebraço. E a peça original, ela é assim. Ela tem esta parte aqui. Foi a parte inicial, tá? Que a gente pegou aqui pelas alcinhas de trás. Exatamente nessa marca, a gente põe pra dentro. Tá? Do antebraço. E aí, ela sobra aqui, ó. Essa beiradinha. Que foi aquelas alcinhas que sobraram. E aqui também, nesta marca, onde a gente pegou as alcinhas de trás, a gente também vai colocar esta parte para dentro do antebraço. Tá? Aqui nós vamos encaixar aqui nessa parte de cima o cotovelo. E ali na parte de baixo, o punho. Ok? Deixa eu tirar aqui, ó. Essa é a minha linha de marcar, né? Que eu põe o marcador. Aqui em cima é onde encaixa o cotovelo. E aqui embaixo, onde encaixa o punho. Tá? Então, o que que a gente faz? Depois que a gente terminou essa parte da peça, a gente pega a linha novamente. Volta aqui, por estas alcinhas aqui. Onde a gente vai encaixar o punho, que é a parte menor. Vai pegar só essas alcinhas aqui, por fora. E vai fazer a pontuação de 15 pontos. Ok? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Só essas alcinhas. E eu vou fazer 15 pontos aqui ao redor. 15 pontos baixos. Por essas alcinhas que sobraram. Tá? Então, ó. É muito importante essa parte, tá, gente? Então, você vai fazer 15 pontos aqui ao redor, pegando só essas alcinhas. Esta orientação eu escrevi no PDF. Mas talvez não fique claro pra algumas pessoas se não visualizarem o vídeo. Tá? Então, quando eu falo volte pelas alcinhas que sobraram, né? Quem já tá com o PDF aí, são essas alcinhas. Que quando a gente pegou as alcinhas de trás, aquela alcinha que sobrou. Ok? Então, a gente vai fazer um total aí de 15 pontos. Ao redor. Dessa parte onde a gente vai encaixar o punho, posteriormente. A gente, ó. Fez 15 pontos. Tá? Tô pegando aqui minha última alcinha. 15 pontos. E agora, eu vou fazer a segunda carreira também com 15 pontos. Tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui. E o meu primeiro ponto é difícil pegar. Mas você precisa prestar atenção em pegar o primeiro pontinho aqui, ó. Tá? E aí, eu vou fazer a carreira normal com 15 pontos. Só que no meu último pontinho, eu tô dando preferência de fechar o último desses 15 pontos com ponto baixíssimo. Porque aí, não fica aquela diferença de relevo, né? Como se fosse um degrauzinho de uma carreira pra outra. Então, eu vou fazer 14 pontos. E o meu décimo quinto, que seria o meu último pontinho, eu tô fechando com ponto baixíssimo. Ok? Então, ó. Fazendo aqui. 14 pontos. E o meu último com ponto baixíssimo. Tá? Esse último aqui. Fechar com ponto baixíssimo. Porque não dá aquele degrau na peça. Eu vou cortar. Vou arrematar aqui, esconder o meu fio. Tá? Essa parte aqui. Ó. Vou puxar aqui o fio inicial. Amarro aqui e escondo o meu fio. Tá bom? Essa parte aqui é onde vai entrar o punho posteriormente. Deixa eu já amarrar aqui. Pra não escapulir. E aí, ficou assim. Tá? Esse amarradinho. Vou esconder o meu fio. Vou cortar e vou esconder. E aqui depois eu vou encaixar o punho. Aí, agora eu volto aqui pra cima, onde eu vou fazer o cotovelo. Nesta parte aqui de cima, onde eu vou fazer o cotovelo. Como o cotovelo é um pouquinho... É... A bolinha é um pouquinho maior, né? Eu vou fazer a pontuação na primeira carreira, que são 16. Vou pegar também pelas alcinhas de fora, ó. Por estas alcinhas. Tá? Então, eu vou fazer aqui a pontuação, que são 16 pontos. Na minha primeira carreira. Vou pegar sempre por estas alcinhas. Vou fazer a pontuação toda, que são 16. Tá? Já na minha segunda carreira... Ó, vou pegar aqui, ó. Na minha segunda carreira, eu já vou fazer sete pontos e um aumento por duas vezes. É importante pegar aqui, ó, o primeiro pontinho, pra não se confundir, tá bem? Então, ó, eu vou fazer a minha segunda carreira com sete pontos e um aumento por duas vezes. Tá? Sete pontos e um aumento. Essa sequência por duas vezes. E aí, a minha segunda carreira vai ficar com um total de 18 pontos. Ok? Sete pontos e um aumento por duas vezes, que vai me dar um total de 18 pontos nessa minha carreira de número dois. E aí, a minha carreira de número três, também vou fazer com 18 pontos, mas com aquele mesmo propósito. No finalzinho, o meu último ponto ser um ponto baixíssimo, tá? Então, é isso. Fiz ali, né? Voltei nas minhas duas partes. Vou puxar o fio aqui. Vou amarrar pra arrematar bem bonitinho. E o meu antebraço já está prontinho, tá? Esse é o meu antebraço, que já está pronto, já para receber o cotovelo e o punho, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a união dessas três partes. Aqui na parte onde vai levar o punho, tá fechada, então não tem como colocar enchimento. Mas aqui na parte onde vai entrar o cotovelo, ela é aberta. E aí, a gente já coloca um pouquinho de enchimento aqui, né? Ajusta, depois aqui não entra enchimento, mas aqui no cotovelo entra. Tá? Aqui no punho, ó, só vai entrar o punho. Na parte do cotovelo, a gente já vai colocar um pouquinho de enchimento e vai encaixar. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse encaixe primeiro, que é a primeira parte, né? Que é esse primeiro encaixe do antebraço com cotovelo e punho, pra depois unir mão e braço mesmo, tá bem? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer mais um pedacinho da nossa bebê Louise. Espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. São muitas dicas, muitos detalhes, mas qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, tá? Que eu vou explicar a vocês, né, na medida do possível, o quanto eu conseguir, tá bom? Um beijinho, gente, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Um beijinho, tchau, tchau. Um beijinho da Louise. Tchau, gente, até o próximo.